Oi galera, aqui quem fala é a Fofurinha, então, eu só vim aqui a avisar que não vai ter mais o Meme Zakia, o Meme de Terror lá, e talvez tenha o Bloodwater, talvez né, porque não sei quantos quadros vai ter, né, acho que vai ter uns 500 quadros, 500 em alguma coisa. Então galera, esse foi o aviso, tá, é só isso mesmo, é que, vamos bater mais o Meme Zakia, é porque, é porque eu excluí uma camada, né, a segunda camada, aí, aí, deu ruim, é, deu ruim, é, realmente eu vou ir de todos os quadros, né, e eu não sabia, e a trouxa, aí eu não sabia, aí a trouxa, aí a trouxa, apagou, aí a trouxa de mim, apagou, fui trouxa mesmo, apaguei, não sabia, né, apaguei, né, fui trouxa mesmo. Então galera, esse foi o aviso, beijos e tchau!